Olá, muito bom dia para você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora Não Por Menos Hoje. É sexta-feira, são 10 horas e 56 minutos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa. O programa que tem a cara da sua comunidade, o programa que tem a sua interação todos os dias aqui, pelos nossos telefones, pelo nosso número do WhatsApp. A gente sempre gosta de conversar com você que está aí do outro lado, portanto, ligue, participe. Na sexta-feira do Agora, a sua participação é tão importante quanto nos outros dias da semana. Por isso que a gente já está aqui, é claro, com o nosso Jornal da Comunidade, o Agora Impresso de todos os dias. Cedinho, tem muita gente comprando na padaria, no mercadinho, na parada de ônibus, no terminal, no sinal. Não interessa, seja lá onde for, em qualquer parte de Manaus, tem um dos comunicadores ali com o Agora Impresso nas mãos para levar até você. Diego, mostra aqui, Diego, primeira página do Agora Impresso de hoje. Daqui a pouco o Cristiano Loureiro vai colocar no geral, para quem está em casa, são 10 horas e 57 minutos. Por que eu estou mostrando o Agora Impresso agora no geral para você? Exatamente porque, meu amigo, hoje é o último dia dos Semanas Premiadas com sorteio aqui no estúdio, é isso mesmo. Não adianta frear não, Ricardinho. Tenha que acelerar, porque a gente está na reta final. Já chegou aqui comigo a Aline Nobre, gerente de marketing do Grupo Em Tempo. Aline, bom dia! Bom dia, Amaral! Gostei de ver que você marcou compromisso comigo e veio mesmo, né? Você me convidou na sexta-feira passada e eu garanti. E aí, como é que está o coração, a expectativa? Porque trabalhar em uma campanha como essa, né, que foi um verdadeiro sucesso, a gente sabe disso, porque onde a gente vai passando, as pessoas vão perguntando. E aí, rapaz, a gente está na expectativa, eu vou levar todos os jornais lá para o Agora É Festa, eu quero levar tudo. E desse jeito, a gente vai vendo como mobilizou a comunidade essa campanha bacana, né? Incrível, Amaral, incrível. Nós tínhamos uma expectativa boa, porque mover, né, mexer com o nosso telespectador, com o nosso leitor, é de fato sempre muito gratificante. Mas superou todas as expectativas, como sempre. Todos os nossos produtos, todos os nossos projetos, né, superam as nossas expectativas. Agora nós temos a reta final de fato. Hoje nós vamos fazer o último sorteio dos numerozinhos aqui no estúdio. O ganhador desse valor pode ir lá no Agora É Festa. Se ele quiser, ele já pode levar esse valor lá ao vivo, nas suas mãos. Mas ele pode aparecer também aqui no programa, conforme diz o nosso regulamento, até a segunda-feira. Hoje está acumulado, R$ 400,00, não é isso? Beleza, né? Mas vamos falar do principal? Vamos! Valor principal, o valor principal são R$ 30.000,00, mais a moto. Gente, eu estou muito ansiosa, Amaral, eu estou muito feliz com o resultado dessa campanha. R$ 30.000,00. E aí vai ser muito legal se esse ganhador estiver com o jornalzinho dele lá na hora e apresentar para a gente. É óbvio. Eu te falei hoje, a gente estava ali reunido e eu disse o seguinte, que eu boto muita fé que no momento em que a gente fizer ali o sorteio da promoção, o ganhador vai pular de lá com a capa do jornal e vai dizer, cadê meus R$ 30.000,00 e minha moto? A moto está aqui, meu amigo. E vai estar lá também, para você que é leitor do Agora Impresso. Uma outra coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores, eu sempre costumo dizer aquilo que acontece nos bastidores para quem está em casa, que se eu estivesse em casa eu ia ficar curioso em saber. Queria saber como é que funciona aqui, né? Eu ia ficar muito curioso em saber. O diretor Ivan Nascimento, a gente estava conversando, ele disse assim, ah, quem está lendo o Agora Impresso não assiste o programa. Eu discordo completamente e eu deixei para falar isso ao vivo. Eu acredito que quem é leitor do Agora é telespectador do programa da comunidade ao mesmo tempo. Absolutamente, os dois se confundem hoje. É verdade. Esses dois veículos de comunicação se confundem. Eles comunicam de uma mesma forma, então eles atingem o mesmo público. Isso é muito legal, isso é muito bacana. A procura realmente foi muito grande da campanha, durante a campanha inteira. Nós que estamos aqui na reta guarda sabemos que aumentou, obviamente, a nossa tiragem em função da campanha, ou seja, a aceitação do público, a aceitação do nosso leitor e do nosso telespectador aumentou, obviamente, o resultado das vendas dos nossos jornais. Tem um nomezinho que nós chamamos, os nossos amigos, né? Que estão na rua, que você sempre chama de comunicador. Comunicador. Nós lá chamamos de promotor. Ah, é? Eles nos promovem, Amara. Olha que legal. Então, eles são chamados de promotor. Promotor, comunicador. É, pessoal, é carinhosamente, a gente diz, são as pessoas que levam até você a informação de qualidade contida aqui, olha. Neste jornal, agora impresso, que é um verdadeiro sucesso para os leitores em toda a cidade de Manaus, chegando também no interior do estado. Essa aqui é a edição de número 1212. 1212 é um número cabalístico, né? É assim que o pessoal fala, né? É um negócio sério. Será que é para trazer sorte amanhã para esse, né? 1212. Uma coisa que é legal que a gente, a gente vem falando, né? Não saiu nenhum ganhador de 100 reais, saiu outro, né? Essa semana teve outros de 100 reais. Mas olha, durante toda a campanha, mais de 40 dias de campanha. Você está aí, aliás, com eles. Eu estou aqui com todos os ganhadores, então nós tivemos mais um ganhador de 100 reais. Você sabe que ao longo desses dias aqui de entrega desses prêmios, a gente conheceu muita gente simpática, né? E a gente pode, inclusive, já dá para a gente ter aqui uma amostra de quem é o leitor do nosso Agora Impresso. É gente simpática, trabalhadora, são as pessoas do dia a dia que pegam ônibus, às vezes lotado, às vezes um pouco mais confortável. São as pessoas que estão andando de motocicleta pela cidade, de carro. E isso foi muito legal, poder abraçar esse leitor. E é a finalidade dessa campanha que encerra no Agora é Festa, que é uma outra maneira que a gente tem de dizer obrigado a todo mundo que fica do outro lado, né? É verdade. Essa festa já... Alex já se tornou a nossa casa, né? Nós fomos recepcionados de uma forma tão carinhosa lá que não tem como negar que a festa lá vai ser um sucesso. Então a gente já tem essa previsão e essa expectativa. Então estamos aí. São sextas? Sexta edição, né? Do Agora é Festa? É sexta edição. A gente já fez na Ponta Negra, a gente já fez no... É a sexta, é a sexta. Fizemos na Ponta Negra, fizemos na Praça 14, mas a Zona Leste é de fato uma comunidade. Quarta só na Zona Leste, né? Só na Zona Leste, olha que bacana. Quarta. É um sucesso total, Zona Leste em peso, como parece. A gente agradece a você da Zona Leste de Manaus pelo carinho, pela audiência. Quando a gente fala Zona Leste, na verdade a gente tem que falar de outras zonas que acabam participando também, né? É em peso a Zona Leste porque tá ali pertinho na Avenida Itaúba, mas tem gente da Zona Norte, lá do Santo Eteovina, tem gente que sai lá da BR-174, da M-010 e vai lá pra gente participar dessa grande festa, bonita, bem organizada. Uma festa familiar, zero de ocorrência, o que importa pra gente é isso, né? Fazer uma festa segura. Fizemos essa festa brilhante, a população nos ajudou, né? Obviamente, eles que fizeram com que essa festa não acontecesse, não tivesse nenhum incidente, nenhum registro ruim, só registros maravilhosos. Aline, te agradeço a presença aqui mais uma vez, você de casa, temos um compromisso. Amanhã, Avenida Itaúba, não é brincadeira não. A partir das 6 da tarde, todo mundo lá pra acompanhar as nossas atrações. Você sabe que a gente vai pra Zona Leste e essa semana a gente noticiou muito foco de incêndio na Zona Leste de Manaus, né? E uma das atrações que a gente estima, vai estar lá no Agora É Festa, é uma atração que traz pra gente um grito de socorro do meio ambiente. Coloca na tela aqui, Cristiano Loureiro, quero ver se a Aline... Aí a produção ainda me bota um clipe aí, né? Ainda faz uma ação! Seu Carlinhos, lhe pegaram, seu Carlinhos, pra começar o Agora com o nosso querido Carlinhos, com você da Zona Leste, meu amigo. Não é o seu Carlinhos a atração principal de hoje, é Balanço da Sanfona, meu amigo Xandinho. O programa Agora já começou e você, claro, toque forró pra gente, toque forró. Você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber, sucesso do Quigão, vai, vai, sai balanço da Sanfona, fora Quigão! Levanta a autoestima, esquece o coração, veste aquela roupa e vai cair na curtição, Você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, vamos perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, vamos perceber que tem outro em seu lugar, vai! Bora, Chico! Sei que errei demais, sempre fui atrás e não quer me ver, mas agora sim, o que vou fazer? Já arrumei um jeito de te esquecer, já arrumei um jeito de te esquecer, você que errei demais, sempre fui atrás e não quer me ver, mas agora sim, o que vou fazer? Já arrumei um jeito de te esquecer, levanta a autoestima, esquece o coração, veste aquela roupa e vai cair na curtição, você que vai ligar, vai, vai! Quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que vai ligar, você que vai ligar, você que vai ligar, quando perceber que tem outro em seu lugar, você que Se que vai, se que vai, liga, vai